...visitantes aqui no Salão do Automóvel. A expectativa dos organizadores é de que 500 mil pessoas visitem o salão até dia 11. Uma curiosidade que nós podemos observar é que de cada 3 visitantes, pelo menos 2 trazem uma máquina fotográfica ou uma câmera de vídeo. As pessoas estão interessadas em registrar imagens realmente incríveis. E nas primeiras 9 horas de visitação do salão, já foram eleitas as estrelas. Os carros importados da GM, a Ferrari F40 e os carros futuristas da Volkswagen. Os expositores exploram todas as possibilidades de marketing visual. Vale tudo para chamar a atenção do comprador em potencial, que até pode ter o gostinho de entrar no carro e descobrir todas as suas novidades. O Salão do Automóvel vai até o dia 11 de novembro e funciona de segunda a sexta, das 3 às 11h30 da noite. Sábado, domingo e feriado, das 2 às 11h da noite. E os ingressos custam 500 cruzeiros para adultos e 300 para crianças. Maria Antônia Demasi ao vivo do Salão do Automóvel para o Telejornal Brasil. Obrigado, Maria Antônia.